Música Na fila aqui a gente chegou 10 horas da manhã E o pessoal veio de longe pra prestigiar o jogo, viu? Fala de onde vocês vieram Itapetininga, interior de São Paulo Brasília Blumenau, Santa Catarina Curitiba, Paraná São Paulo, capital Todos os carros Tentinho maravilhoso Tentinho maravilhoso Tentinho maravilhoso Tentinho maravilhoso São Paulo Parante o primeiro Tentinho maravilhoso Só a nossa chegada Que poderíamos fazer uma coisa assim, né? Seva, seva. Batara, Batara e me alegria. Seva, seva. Seva, seva. Go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Parabéns a todos os atletas, eu quero gostar de bora para essa cadeira aí! A Sheila, acho que a gente pode dizer que é uma lenda, não só no vôlei, mas no esporte. Sheila é inspiração para inúmeras gerações, ela inspira a gente a continuar amando o voleibol, ela com o jeito dela de ter sempre energia, ela não para um segundo, é uma bateria que nunca acaba, é algo incrível. Eu sempre digo que eu sou um técnico privilegiado por ter tido a Sheila 15, 16 anos na seleção nacional. Eu nunca vi nenhuma jogadora tão apaixonada em vestir a camisa da seleção como a Sheila. Então isso vai me marcou e vai me marcar sempre, esse amor por representar o Brasil. Eu repito isso muito com as meninas hoje na seleção, eu com a função de capitã, se a gente fizer pelo menos um terço do que a Sheila fez, se a gente tiver um terço da entrega que a Sheila teve e vestir a camisa da seleção e querer estar aqui e realmente se entregar com disciplina, com determinação, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Muita gratidão, muita alegria, grata a todo mundo que veio aqui, que fez essa festa ficar mais especial, as jogadoras, a comissão técnica, vocês da imprensa, a todos os torcedores, fãs, gente que veio de todo o Brasil para estar aqui, veio dirigindo da Bahia, que eu já ouvi relatos, fez de tudo para estar aqui, tem gente que está aqui desde 10, 11 da manhã na porta do ginásio esperando. Então, assim, eu sou muito feliz com tudo isso, estou emocionada, estou me segurando muito quando chorar, mas estou muito emocionada.